Fala galera, com muita honra, eu estou acabando de formar mais um parceiro aí, o Dito, gente finíssima, carioca dentro de Campos, Campos que segura aí, vai chegar um profissional em campo aí, o Vitor agarrou comigo aqui 400 horas, dois meses de empenho, ficamos aqui às vezes até às sete e meia da noite, agarramos de oito até às sete e meia, trabalhos finos, segunda a sábado, saindo dominando todas as técnicas, seis granizos aqui, seis obras de capô, consertou trabalho de martelinho aqui, mal feito para lama, ou seja, estou entregando aí para Campos um profissional e tanto aí, vocês vão ter notícias dele ainda, e quando você tiver algum trampo lá, manda para mim velho, manda para mim, que aí eu vou mostrar para a galera, quando eu queria que você falasse aí, se você gostou, se você não gostou, se era o que você esperava, o Vitor, gente, não vou meia mencionar o nome de escola aqui, o Vitor passou por uma escola também, teve dificuldade, foi um curso de duas semanas, já que não valeu, ele viu que não valeu, que não valeu a pena, aí me encontrou aqui, depositou toda a confiança no meu trabalho aí, agora eu queria ouvir a palavra dele aí, tá, se o que ele depositou, se foi uma via de mão dupla, se o que ele esperava em receber, se ele recebeu. É, 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 o que a gente aprende, né, lidando com a lata, é que não é uma coisa tão simples quanto parece, e isso a gente aprendeu logo nas primeiras horas, de mexendo na lata, a forma que ela se comporta e tal, e realmente, depois dessas duas semanas aí, eu senti necessidade de mais conhecimento, porque eu sempre achei que tava faltando ainda muita coisa, e é isso, e foi batata, aí achei o Marcel, a gente entrou em contato, conversou, e a proposta dele, o principal, é passar o conhecimento mesmo, assim, é ensinar, é o compromisso de ensinar mesmo, e tudo que ele sabe, ele não tem, não tem história, não tem segredo, não tem nada disso, eu realmente perdiu com a palavra dele, tô muito satisfeito, não sei que, é, é, mais que tudo, achei, achei um amigo, a turma foi realmente excelente, tô bastante satisfeito mesmo. Beleza, parabéns pelo abraço de agora, o certificado dele, galera, ó, maneiro, esse certificado, ó, esse cara vai fazer história, tá, pode ter certeza.